The new with the old, with the old, with the new A nova escola junto com a bela escola Verdadeira escola, verdadeira escola A nova escola junto com a bela 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 escola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A nova escola junto com a bela escola Verdadeira escola, verdadeira escola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL